workshop dos três C's, que é o método de construção coletiva do conhecimento. Para tratar deste importante assunto, nós temos a honra e a alegria de convidar Angel Humberto Facundo Dias, da Universidad Externado de Colômbia. Angel, por favor. Bem, bem, muito boa tarde. É uma pena que em um auditorio tão grande nos perdamos e ainda a pena é maior porque me acabam de anunciar que não temos internet e um trabalho sem interacidade é muito difícil. Nós temos que simplesmente fazer uma simulação do que é a coletiva do conhecimento. Ok. Então, se me pediu que falamos de uma experiência que é resultado de uma série de investigações e que nos deu excelente resultado. É uma experiência que agora estamos realizando em uma maestria que se chama uma maestria em de evaluação e asseguramento de a qualidade da educação. Essa maestria, por múltiplas razões, que ao final, amanhã, aqui, houve que adaptar tudo, vamos a exponer uma série de conceitos, uma série de razões teóricas. Deixamos de fazer-se a distância e a passamos a forma bimodal, é a dizer, os dois modos, a forma mista de blended learning. Más adelante lhes explicaré por quê. Por agora, quero dizer-lhes que he programado esta série de sesões, supostamente hoy tendremos dois talleres e, amanhã, a conferência teórica, e a programado em cinco pontos. O primeiro, quando um se para frente a um auditorio é, e quem é ele? Como na canção española, e quem é ele? Pois bem, eu sou Ángel Facundo, um colombiano que estudou na Universidade Nacional de Colômbia e filosofia, e depois tive a sorte de irme a Alemanha a fazer uma segunda carreira, sociologia e o PhD, o doctorado, e digo, a sorte porque me tocou a universidade mais importante desde o meu ponto de vista, que é a Universidade Humboldt de Berlim. Vamos a ver depois por quê. Porque é a universidade que criou o novo modelo de universidade, da Universidade de Investigación. Tan pronto regresé a Colombia, e estou falando de hace muitos anos, en o ano 78, recebi eu o meu título de doctor na Universidade Humboldt, comencé a trabalhar como docente na Universidade Nacional, que é uma universidade presencial. É a mais importante universidade de Colombia, mas na modalidade presencial. É o alma mater das universidades colombianas. E aí fui chamado por Colciências, que é o CNPq nosso, para fazer um pequeno trabalho, que era coordenar um equipo de alrededor de umas 120 pessoas, estamos falando dos anos 70, finales dos anos 70, para entregar, nos seis meses seguintes, todo o plan de ciencia e tecnologia, o primeiro que se facía para o país. Ustedes vieron a Olaf, o outro alemán, Alemanha está moi enfocado ás a planeación. Pois bem, como eu estudei allá, estou tamén moi enfocado ás a planeación e ás a investigación. En esa época, não havia computadores. Não é tão fácil como trabalhamos hoje em dia. Tengo a anécdota que nos tocou sacar a todas as secretarias e cerrar a cafeteria, colocá-las todas allí, para poder, nos seis meses, simplesmente tipiar, é a dizer, escribir en máquina, os nove volúmenes que soportaban con investigaciones, un crédito ante el BID que se necesitaba para soportar o plan de ciencia e tecnologia. Cuento isto porque no ano 81, estando eu nessa pequena actividade, me chamaron do CNPQ e é a primeira vez que llego eu a este maravilloso país. No ano 81, fui invitado a os 30 anos do CNPQ. Tuve a sorte de que me recibiera en el aeropuerto, nada menos que Carlos Chaga Filho. Fue mi anfitrión durante toda a estadía. Então, o recuerdo que eu guardo deste país é maravilhoso, non somente por esa anécdota, seno porque en ese momento, quizás ninguno de vocês havia nascido, en os 30 anos do CNPQ, nos trajeron de todos os países de América Latina, de alguns países de Europa, de Asia, dois pessoas por país, e nos mostraron unha planeación, un proxecto que se tenia en ese momento, que era o proxecto da construcción do avión Bandeiranch, creo que se dice. Cuento isto porque para mi ha sido unha experiencia que podría decir cambiou mi vida. En 30 anos que tenia el CNPQ, e no lapso del 81, acá tenemos 32 anos, e minhas matemáticas non fallan, en el lapso de 32 anos, este país passou de hacer un proxecto a convertirlo en el máis importante proxecto, creo que é o primeiro renglón de exportaciones deste país. E non somente eso, seno que é a terceira potencia en venta de aviones de todo tipo de combate e comerciales. Entón, eso me hizo a mi pensar de que as utopías son posibles, e desde allí vivo yo en unha permanente utopía, gracias a lo que aprendí de Brasil. Outra utopía que he hecho, e relacionada tamén con Brasil, é que durante un par de anos trabajé como investigador para o Instituto Internacional de Educación Superior en América Latina e o Caribe, que é YESALC. E começamos a trabajar con 16 países de la región haciendo investigación, lo que antes era muy difícil, redes de investigación en línea, incluso acá he tenido el honor de trabajar con Joao Vianney, con Patricia Lupión, y hemos publicado ya, llevamos seis o siete investigaciones, y hemos publicado seis o siete libros. Entonces, yo siempre vengo al país con un gusto maravilloso porque siempre me ha dado lecciones, yo no vengo a enseñar, vengo es aprender de ustedes. Vengo solamente a exponer un método para que ustedes lo mejoren y pueda yo irme para Colombia tranquilo. Digo todo esto porque esas enseñanzas a mí me han hecho pensar de que todo es posible que todo es posible si tenemos la necesaria clareza de visión y la tenacidad que ustedes, brasileños, tienen. De acuerdo con las pesquisas, la primera pesquisa que hicimos con este grupo de pesquisadores fue comparar la normatividad de la educación superior a distancia en 15 países de América Latina. diferentes de América Latina. Lo que yo vi es que Brasil es uno de los países que llegó más tarde en esta historia de la educación superior a distancia. Nosotros habíamos comenzado mucho tiempo atrás. Y sin embargo, hay que ver que el avance que ustedes tienen para mí, eso es maravilloso escuchar tantos muchos trabajos aquí de ustedes porque, mira, eso me dice lo siguiente, no importa si nos llegamos más tarde, desde que tenhamos una visión clara y tenacidad a perseguir nuestros objetivos, con vista que conseguimos alcanzar cosas muy grandes. En el ensayo superior, que es una de las áreas de mi pesquisa, también veo la misma cosa. el Brasil llegó tarde, yo diría, aunque nosotros teníamos universidades en el siglo XVI y el siglo XVII ofreciendo este periodo de trabajo. Yo creo que en los años 30, creo que en los años 30, yo 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 creo que en los años 30, solo 10 universidades, solo 10 universidades de toda América Latina, solo 10 universidades están dentro de las mejores 500 universidades del mundo, lo que se llaman las universidades de élite o las universidades del mundo o las universidades del mundo o las universidades del mundo y de esas 10, 6 son brasileños. De manera que venir a hablar con ustedes no es venir a enseñar absolutamente nada, es venir a aprender con la clareza de visión que ustedes tienen y aprender con la tenacidad que ustedes tienen para alcanzar lo que ustedes se proponen a hacer. este, portanto, es un país que me convidó desde 2006 hasta ahora para todos los años para asistir al Congreso de la Abed, infelizmente no conseguí, pero esta vez, mesmo correndo, tuve que dejar muchas cosas para atrás para estar aquí con ustedes y compartir con ustedes este método que denominamos el método de la creación coletiva del conocimiento, CCC. ¿Qué más les cuento de mi vida? Lo que puedo contar para ustedes de mi vida? Olha, durante siete años yo elaborei, yo projetei un doctorado en área de gestión del conocimiento en la Universidad Nacional Apera y a distancia, que inclusive es anterior a una de las universidades de ustedes que celebraron 30 años. No entanto, los desarrollos no son como los que conozco que yo vivo siguiendo lo que ustedes hacen sin que ustedes entran. Estoy pendiente de ver qué desarrollos son los desarrollos que ustedes hacen. Y digo, estoy diciendo que un doctorado en gestión del conocimiento a distancia del doctorado virtual a distancia, inclusive, en área de gestión del conocimiento, aquí no tiene a ver con el filme de Moldovar. Nos atentamos y fracasamos por una razón muy sensible, porque el consejo que da la permisión a los registros cualificados que nos llamamos en Colombia, para que un programa académico sea implementado en la práctica y sea ofrecido, se llama el Consejo Nacional de Educación Superior, CONACES, en Colombia. El señor presidente tenía una política en la cual analizábana no doctorado en la investigación donde nosotros son deidos y los otros son de aprofundamiento. No doctorado de investigación y muchos mestrados en investigación y mucho menos los doctorados pueden hacerse a distancia, es lo que el Consejo de Educación decía. ¿Por qué? pensaban ellos. No hay investigación y en eso podemos tener mucha razón tienen mucha razón porque a pesquisa é muito pouca, a pesquisa que nós temos feito na área da educação à distância, mas talvez ainda pior, eles acreditariam que não seria possível fazer pesquisa na modalidade à distância, somente presencial. Daí nós tentamos, nós brigamos, havia outras questões objetivas também, por exemplo, de falta de condições por parte da universidade, de que houvesse um grupo estável de pesquisadores, etc., eles tinham razão, no sentido de que não tínhamos mesmo, mas daí isso acabou criando para mim um problema fundamental. Para que alguém pudesse tentar fazer alguma coisa, teria que ter sempre um problema, tem-se que ter um problema para transformá-lo numa necessidade. E isso, para mim, se transformou numa necessidade, é um desafio. Olha, isso não é um problema, o problema não é somente a carência de alguma coisa, não. Então, se por algum motivo, digamos, você deixou seu carro lá do lado de fora dos centros de convenções, e aqui, claro, não há ladrões, mas vamos supor que, somente se faz um exemplo de que alguém leva o seu carro, o carro não está lá, mas para vocês isso não é um problema, por quê? Vocês não têm a consciência aqui dessa carência que está lá. Em alemão, há uma diferença entre Bedalf, que é a caldeza, e Bedürfnis, que é a consciência dessa carência. Pois bem, esse problema, então, o problema de que eles não aprovavam o nosso programa, o nosso curso porque havia essas políticas, eles não aprovavam os bestados em pesquisa, o doutoramento em pesquisa, à distância ou virtuais, isso que eu tomara consciência dessa falência, dessa necessidade, dessa debilidade, daí nós começamos a trabalhar no sentido de demonstrar que é possível sim. E nós vamos ver aqui se nós conseguimos fazer isso, senão nós não vamos fracassar na nossa tentativa. Eu dizia para vocês também que o segundo ponto que eu citei é por que nós fizemos isso num mestrado não virtual, e não um processo de blended learning, ou seja, um sistema bimodal, cuja justificativa foi todo um projeto de pesquisa, que é aquilo que eu procurarei fazer aqui com vocês amanhã, de manhã, durante a sessão plenária. E foi pedido que fizesse duas oficinas, dois workshops. O primeiro deles é sobre o método de conhecimento, e depois um outro workshop fazendo uma exposição, uma lecture, ou seja, nós estamos lendo o conteúdo... For lesen é o que se chama em alemão, ler diante do outro, for lesen, porque assim é que as aulas magna são dadas e continuam assim sendo em nível presencial também. Isso não é um workshop, mas nós precisávamos de toda uma conceptualização para que nós pudéssemos fazer esse trabalho aqui. Daí essa primeira parte aqui, desse workshop que vai das duas às quatro da tarde, eu vou devotá-lo a analisar a questão dos fundamentos. E o segundo workshop, que seria exatamente aquele onde eu tinha estabelecido e solidamente colocado as minhas esperanças, que seria fazer com que nós pudéssemos produzir em conjunto com vocês todo um texto, já utilizando essa metodologia para que vocês pudessem apropriar-se dela, para que vocês me dissessem, olha, o caminho não é aquele, mas já que vocês têm esse nível de esclarecimento, então, eu disse, é melhor fazer de maneira que, como sempre, quando venho a este país, acontece comigo e eu puder, por exemplo, levar todo esse conhecimento comigo. Mas, infelizmente, nós vamos ter que fazer um remendo aqui, uma espécie de simulacro, porque, primeiro, nós não vamos poder fazer reuniões em grupos, não é o que seria necessário, por conta da disposição da sala, e, segundo, principalmente, porque nós não temos a internet, e com a qual nós queríamos fazer toda a questão de busca de informações, a estrutura de conhecimento, etc., ou seja, a gestão do conhecimento ia ser feita aqui, até que nós tivéssemos o texto final. Bem, então, esse é o programa que eu proponho que nós realizemos, dependendo como nós vamos andar aqui em termos de tempo, e também como nós conseguimos avançar aqui na tentativa, na simulação para a produção de um texto, usando essa metodologia. Daí nós vamos ver se podemos fazer uma pausa, ou se nós conseguimos continuarmos adiante, dependendo do cansaço e do aborrecimento da massada que vocês... Espero que vocês não durmam antes. Eu já falava para vocês aqui sobre as necessidades, ou seja, qual era a necessidade fundamental que nós tínhamos. A primeira era a de superar aquilo que outro grande brasileiro chamava de a educação bancária, ou seja, a educação, aquilo que eu estou fazendo agora. Quer dizer, estou depositando informações naqueles... Na verdade, quando nós continuamos fazendo, nós chamamos isso de um workshop, mas, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui não é um workshop, isso é apenas uma exposição, uma aula magna, coisa assim. Mas nós precisávamos superar, além disso, essa relação linear que ocorre entre o autor de um texto e um certo conteúdo, o professor e os alunos. Por quê? Porque, felizmente, no mundo real, as coisas não funcionam de forma linear, porém, de forma ou de maneira complexa. Uma vez, como a noite houve uma discussão sobre complexidade, e eu conheço alguma coisa do tema, portanto, eu vou fazer aqui três diferenciações para que fique claro para nós e verificar o seguinte, o complexo pode ser tratado de forma muito simples e quanto mais simples, mais fácil, portanto, será a solução. Um dos grandes avaliadores contemporâneos, Michael Payton, espero que vocês tenham lido a obra dele, é um excelente avaliador, especialmente no que diz respeito a metodologias, não quantitativas, ou seja, metodologias qualitativas. Ele coloca o seguinte exemplo para explicar o que é que é uma solução simples, o que é que é uma solução ou um problema e uma solução complexa, e o que é que é um problema complexo. Ele dizia o seguinte, fazer, digamos, por assim dizer um exemplo, fazer um pão é um problema simples. E por quê? Por que é que é um problema simples? Porque nós sabemos exatamente qual a fórmula, mas nós sabemos exatamente qual é a receita para a próxima espalha. Precisamos ter senhoras aqui na sala que fazem pão, sabem muito bem quantos gramas de farinha, quantos ovos, uma pitadinha de sal, o fermento, um pouco de leite, e aí colocar no forno a temperatura X, daí o pão fica absolutamente perfeito, um pão, uma torta, um bolo, um manjar que queiram fazer. Esse é um problema simples. E por que é um problema simples? Porque é um problema simples. Porque nós já temos previamente, com base na experiência, de muitos anos de experiência, de bons padeiros, nós já temos em função deles aquelas fórmulas e podemos aplicar. Se nós as aplicarmos nas medidas corretas, todas as vezes a mesma coisa aplicada, do mesmo jeito, aquele pão será produzido da forma perfeita. Não é isso? Agora, um problema complicado, como Michael Payton dizia, um problema complicado ou complexo, é aquilo em que adentrou a União Soviética, que os Estados Unidos enfrentaram na década de 60, e começaram a mandar o homem para o espaço. O que é um problema complexo ou complicado? É um problema para o qual não se conhecem as soluções ainda. Mas pode ser pesquisada de forma que em algum momento essa solução será encontrada. A fórmula será encontrada, não é isso? E vai se aplicando isso aí a cada novos e novos lançamentos, a cada vez mais uma fórmula, que vai sendo ajustada aos poucos, vai sendo aperfeiçoada, refinada, até que isso se transforme em um problema simples. Isso não é que seja a fórmula, então, se aplica de forma complexa. Então, esse é um problema chamado complicado. Se é um problema complexo, comparando as palavras complicado e complexo, complexo é educar uma criança. Ou educar de uma forma geral, não é? Todos nós temos a ideia de que um problema é complicado porque ele consiste em muitas fases, muitas partes, muitos elementos, muitos componentes, e há uma quantidade também de coisas, ou de variáveis que, se nós não as levamos em conta, se nós deixarmos de lado, talvez elas não levem a nenhuma solução. O que acontece é que, na educação de uma criança, sim, existem muitas variáveis, claro, que não são tantas assim. Poder-se ir perfeitamente dizer, bom, essas são aquelas variáveis, por exemplo, o tipo de inteligência da criança, o tipo de motivação que é dada àquela criança, etc., e assim vai. Porém, é um problema complexo ao mesmo tempo. Por quê? Porque a solução é encontrada para aquela pessoa específica, para aquele Joãozinho Pérez que está ali, e a mesma fórmula não pode ser aplicada a Maria Rodrigues, ou Maria Silva, por exemplo, não é? Se alguém tentar reaplicar essa mesma fórmula, na maioria dos casos, as coisas não vão funcionar. Então, daí a educação é um problema complexo. Não só complicado. Mas se fosse complicado, em algum momento ele seria resolvido. Aí bastaria que se continuasse aplicando aquela fórmula, ou seja, aquilo ali seria uma coisa aplicada num problema simples. Mas a educação é um problema complexo. Portanto, as fórmulas têm que ser novas em cada oportunidade, em cada ocasião, e fórmulas únicas, inclusive. Porém, muitas vezes, a fórmula para esse caso em particular é uma fórmula simples. Então, veja o que aconteceu com o gênio do século XX, Albert Einstein, que saiu da Universidade de Berlim e foi um dos brilhantes alunos lá. A tese dele foi recusada porque ela tinha só 16, 17 páginas. Então, toda observação que eles fazem é dizer, poxa vida, eu acredito que o trem está movendo, de repente descobriu que não, que na verdade o que está se movendo não era o trem que ele estava, mas o trem de junto, de lado que estava, em trilhos paralelos, e me dava a impressão de que eu estava com o movimento e o outro, na verdade, era o outro trem que estava se movendo, o meu estava parado. Aí ele começou a pensar, as coisas são relativas, não é isso? E tudo isso levou a desenvolver uma fórmula simples, que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ele dizia também, bom, é uma solução simples e estética, linda, bela. E essas são as soluções que é necessário encontrar para os problemas complexos, não é verdade? Soluções simples e belas. Simples, ou seja, simples, ou seja, algo que possa ser entendido por qualquer pessoa e algo que ao mesmo tempo seja esteticamente linda ou bela e que funcione também para aquele caso específico. Ainda continua se demonstrando que aquele senhor lá, o Albert Einstein, tinha razão. Bem, então vamos nos deparar com um problema complexo, não é? Mas, nós temos que buscar uma solução que possa funcionar para aquele caso específico, que seja o mais simples possível e que seja estética também, que seja bela. O que é que nós fizemos? Nós precisávamos também nos deparar com outro problema, que era a cultura digital. Então, hoje, se nós não entrarmos nesse processo de digitalização, nós vamos ficar absolutamente fora desse trem da história e nesse trem vai ser cada vez mais difícil entrar nele novamente, porque ele está circulando a velocidade de nós. Nós precisávamos, além disso, criar, conhecimento, ou seja, gerir o conhecimento. Eu acho que já todos e todas vocês sabem que essa é uma nova disciplina que surge já na década de 90, é a gestão do conhecimento, knowledge management, que é um processo simples e que nós sempre fizemos, mas só aqueles que se dedicaram a observar esse tema que percebem que há um conjunto de processos que devem ser sempre levados em consideração. Eu digo que são cinco, podem ser bem mais do que esses, dependendo de como vocês ou como a gente os classifica, mas são simples. É preciso indagar ou perguntar, ou seja, é preciso começar pesquisando mas eu não chamo isso pesquisa, mas indagação daquele ou em cima daquele conhecimento disponível para verificar o que é aquilo que é conhecido e o que ainda falta ser conhecido. É necessário depois compartilhar, porque se ninguém compartilha o conhecimento e se alguém só guarda para si ou eu venho para mim, isso não é conhecimento. É conhecimento só para mim. Mas enquanto esse conhecimento não chega às outras pessoas, enquanto ele não é compartilhado, nada acontece. Nós, na história, das ciências na Colômbia, temos um caso espetacular, um caso maravilhoso. Um dos nossos próceres lá da Independência, nós chamamos o Sábio Caldas, ele descobriu um compasso que é extremamente necessário para a bússola, que era necessário para os veleiros na Espanha. Ao mesmo tempo, o compasso é bússola. Alguém mais fez um conhecimento e se atribui esse descobrimento, por exemplo, ao outro e não ao Sábio Caldas. Muitas vezes, pode acontecer muitas coisas conosco, muitas vezes, muito semelhantes às vezes, uma bússola. Nós podemos estar descobrindo coisas aqui, mas nós até duvidamos, nós acreditamos até que nós não somos capazes de que aquela teoria, imaginamos que essa teoria não vai funcionar, que essa hipótese também não funciona e simplesmente nós as colocamos de lado, as jogamos fora. Então, tão logo nós tenhamos esse compartilhamento de conhecimento, nós temos que começar a estruturar, a sistematizar esse conhecimento, a conceitualizar, para torná-lo belo, ou seja, que seja compreensível e entendível por todo mundo. O quarto processo, porque na verdade são processos muito simples, é aplicá-los, começar a validá-los e que eles funcionem nos casos para os quais nós os criamos. e haverá casos também que eles não funcionam, nós vamos dizer, bom, até ali nós já chegamos, então há um outro problema, bom, então temos que encontrar uma outra solução para os problemas derivados daqueles, porque esses são os problemas complexos, não funcionam para as outras gerações, para outras pessoas. E o último item lá, que novamente tem a ver com a pesquisa, se nós já descobrimos qual é a solução, então nós vamos ter que mais e mais continuar ampliando essa solução. Nós precisamos contar com uma orientação com uma guia conceitual para os nossos alunos, especialmente para que eles pudessem demonstrar que a metodologia à distância, no nosso caso, a aprendizagem bimodal pode ser investigada ou pesquisada e pode-se fazer uma boa pesquisa. nós precisávamos também demonstrar que essa pesquisa é um fato. Esses são os desafios que nós enfrentamos aqui, mas vamos ver se esses desafios podem ser superados. Vamos ver aqui. De onde partimos? Partimos, ou começamos de onde? Nós começamos a partir de um método que foi usado no teatro. Vocês podem dizer, mas o que é que o teatro, como é que é isso? Como é que vocês vão utilizar na educação algo que é tão sério? tão complexo, a educação é complexa, daquilo que se faz no teatro moderno. Quer dizer, talvez vocês conheçam o criador do Berliner Rensamble na Alemanha. Ele formou-se um colombiano na Alemanha chamado Santiago Garcia. Quando ele voltou ao país, na década de 70, ele disse que o teatro faz sentido para que se possa conhecer e transformar a realidade. Essa era a ideia de Alberto Breck também. E nós temos essa realidade que é terrivelmente complexa na Colômbia. Temos as guerrilhas, ou seja, guerras entre ideologias políticas, e depois tivemos também, já felizmente está acabando a questão do narcotráfico lá, nós tivemos todas as diferentes pestes, as pragas do Egito, nesse caso, na Colômbia. E esse senhor, o senhor Santiago Garcia, criou o método de construção coletiva, tomado de Alberto Breck, que é um dos mais reconhecidos dramaturgos ou dramaturgistas dos dias atuais. No teatro, inclusive, que está ao lado da nossa universidade, chamado Alberto Breck, que está falando. Entre as obras mais conhecidas, nós temos coisas em comum, que é o quê? Nós narrarmos uma história feita com base na criação coletiva da primeira revolta que ocorreu. Obrigado.